Olá, minha vó só olhou já, yey! Olá, boa tarde, boa noite nessa terça-feira, yey! Mais um vídeo diário, né, enfim. Eu não sei se existe uma razão pra esses vídeos existirem, eu ainda tô pensando essa coisa do vídeo diário, porque não me parece lógico fazer um vídeo por dia, enfim. Bom, dilemas de quem produz pra internet, né, ah, fazer vídeo todo dia, mas fazer vídeo todo dia sobre o quê? Pois é, é... Eu tava pensando em alguma coisa antes de começar a gravar, e aí eu esqueci o que eu tava pensando, agora eu vou tentar dar prosseguimento em alguma outra coisa. Eu tenho saído pra andar esses dias desde quinta-feira, porque eu sempre vivi uma vida muito sedentária, e alguma coisa pouco depois da virada do ano me caiu a ficha, assim, que, tipo, meu, precisa mudar, precisa fazer algo, né, pra existir no espaço sem parecer que tá morrendo o tempo inteiro. E como eu passo o dia basicamente sentado na frente do PC, eu realmente não faço nenhum tipo de esforço físico. Eu ando, porque eu vou andando pra faculdade e volto, mas, assim, é o único exercício que eu faço é andar. Só que se eu não for pra faculdade eu não faço nada, e se eu for pra faculdade eu só ando, ponto. Beleza, é algum exercício, mas, assim, precisa mais. O corpo precisa mais, né. Pelo menos eu sinto dessa maneira. E já vi várias pessoas falando como realizar alguma espécie de atividade física positivo pra elas, no sentido de elas se sentirem melhor, mais organizadas, mais dispostas, mais... Enfim... Mais up mesmo, sabe, de viver uma vida melhor. Então, beleza, na sexta-feira eu comecei a andar. Eu só não andei sábado, desde então. Em parte, a minha motivação pra andar é esse desespero ansioso de preciso fazer alguma coisa, não sei o que fazer. Então eu saio pra andar. Porque, sei lá... Eu não tinha pensado até agora que andar, tecnicamente, não me rende em nada, mas, enfim... Se bem que rende, né, ao longo prazo. Porque eu tô fazendo exercício, eu tô evitando todas as vezes que eu teria que ir no médico porque eu não faço nada. Então, ok. Mas, enfim, tem sido alguma coisa que eu tenho feito, eu tenho pensado muito na vida nessas andadas. Tenho conhecido, assim, eu já conheci esses lugares, mas... Quando você anda constantemente por esses lugares, você tem perspectivas diferentes, né. Eu tive acesso a lugares de pelotas que eu não conheceria se eu não tivesse esse plano, né, de andar. Eu acho que até como uma maneira de conhecer o ambiente mesmo no qual eu tô inserido, eu saio pra andar meio que sem rumo, assim. Eu saio do prédio e, tipo, tá, que caminho eu vou fazer hoje? Então hoje eu vou pra lá, depois eu viro à esquerda, vou eternamente e, enfim, tento dar a volta. Ou, enfim, né. E aí, como eu falei, como eu saio meio sem rumo, eu tenho contato com lugares da cidade que eu não conheceria se eu não... Se eu não, enfim, né, me aventurasse a fazer isso. E essas coisas vão me provocando, né, digamos assim. Vão provocando pensamentos sobre o ambiente que eu tô inserido e coisas que eu não tenho o hábito de pensar. É comum entre a gente que vem de fora pra fazer faculdade e a gente tem o hábito de só viver no centro de pelotas, é comum a gente ficar surpreso quando, de repente, tem que pegar um ônibus e ir pra outro lugar. Tirando o Laranjal, porque o Laranjal é meio que uma extensão do centro pra quem vem de fora. É engraçado. E o Laranjal também é muito destacado da cidade, mas, enfim, isso é uma outra coisa a se pensar. É comum, enfim, entre pessoas que vêm de fora da cidade pra estudar, a gente ficar nessa percepção do centro. E o centro de pelotas é um quadradinho de oito quarteirões por seis, saca? Então, tipo, e nesses oito quarteirões por seis a gente tem meio que tudo, assim, onde a gente mora, onde a gente... Pra quem estuda cursos similares ao meu, né? Pra quem estuda as artes ou estuda cursos das humanas aqui em pelotas, é onde a gente estuda também. Porque a gente não tem que sair desse quadrado do centro de pelotas pra estudar. É onde tem mercado, é onde tem farmácia. A gente, se precisar ir pro hospital, a gente vai sair um pouquinho desse quadrado, mas, assim, é muito pouco. E, enfim, eu tenho aproveitado essa andada pra expandir meus horizontes. Ontem, quando eu tava fazendo a volta já, né, pra vir pra casa, eu passei por umas ruas, assim, que eu fiquei pensando, tá, e se eu fosse mais pra lá? Sabe, aonde eu poderia chegar? E, enfim, são perguntas, né, são questionamentos, e é assim que a gente vai expandindo a noção que a gente tem do ambiente. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Marília também é uma cidade que muita gente vai pra lá pra estudar. É um polo acadêmico, né? E, pra mim, sempre foi um pouco estranha a ideia de que, tipo, as pessoas vão pra Marília estudar, mas as pessoas não sabem andar em Marília. E Marília é uma cidade que eu conheço muito bem, mais ou menos muito bem. Mas eu conheço mais do que a maioria das pessoas, com certeza. Principalmente porque eu tinha que atravessar a cidade pra sair da minha casa e ir pra escola. Mas, enfim, né, eu tive essa surpresa, essa inversão de situações, né? Lá eu era a pessoa que era da cidade e achava estranho quem vinha de fora não conhecer. Aqui eu sou a pessoa que vem de fora. E acha estranho que a cidade é além desse quadrado que eu tô habituado a achar que a cidade é. E isso é muito louco. Enfim, eu pensei várias coisas que eu queria dizer, que eu queria desenvolver, na verdade, sobre Pelotas, mas eu não vou fazer nesse vídeo porque eu não desenvolvi ainda. Eu tô só trazendo mesmo uma atualização diária do que tá acontecendo na minha vida. E andar tem sido a única coisa que eu faço sem me trazer alguma espécie de arrependimento. Porque gravar vídeo, eu gravo vídeo todo dia, eu posto, mas assim... No fundo, no fundo eu olho pra isso que eu tô fazendo e fico tipo... Hum, ok. Né? Não é tão satisfatório, assim. Eu tinha que estar gravando um Cauê no PC. Não que estar, mas eu tinha que gravar, não necessariamente hoje, mas tão logo quanto possível, um Cauê no PC, né? Porque tinha que sair pra daqui dois dias, eu já tô achando que não vai dar. E tô achando também que a bateria vai acabar me trolando na hora que eu for gravar. O que é... Eu não tenho noção do quanto a bateria dessa câmera dura, eu só tenho uma bateria. Então, tipo... Aí eu fico naquele medo de... Ah, beleza, bota ela pra carregar agora. E aí toda hora que eu não souber quanto de bateria eu tenho, eu boto pra carregar. E aí vai viciar a bateria e aí fodeu. E aí logo, logo eu vou ter que arranjar outra bateria. O que é engraçado, porque eu queria arranjar outra câmera, na verdade. Mas... Eu queria arranjar uma filmadora. Mas tá, tipo, impossível, porque uma filmadora razoável tá, tipo, 1.200 conto. Então, tipo... Uau! Tá meio fora das minhas possibilidades nesse momento. É... Eu queria várias coisas, na verdade, mas estão meio fora das minhas possibilidades nesse momento. Eu queria uma caixa de som pro computador, eu queria viajar pra São Paulo. Porque, por alguma razão, sempre que eu me sinto um idiota e sem propósito, viajar pra São Paulo me tranquiliza. Provavelmente porque, sei lá... Porque é uma cidade muito grande, ela me engole, então... Né? Eu também queria trazer reflexões sobre São Paulo, que eu pensei nessas caminhadas, mas eu não vou desenvolver agora, né? Até porque São Paulo é uma cidade muito distante da minha realidade nesse momento. Tanto distante pra eu ir lá visitar, quanto distante pra eu falar sobre, porque... Faz 13 anos que eu saí de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, né? Caso você não saiba. Faz 13 anos que eu saí de lá pra Marília. E faz 2 anos que eu não vou pra São Paulo. Então, tipo... Não, mentira, faz 1 ano que eu não vou pra São Paulo. Mas a última vez que eu fui pra São Paulo, não... Aliás, as últimas vezes que eu fui pra São Paulo, não tive... É... A possibilidade de realmente sentar no metrô e ficar curtindo a cidade. No metrô não, tanto porque no metrô você tá embaixo da terra. Mas de ficar sentado curtindo a cidade. Foram visitas mais estressantes e mais com propósito e objetivo e tal. Enfim... É isso. É isso. Falei pacas. Não desenvolvi muita coisa, mas falei pacas. É... Eu ainda não tô muito certo sobre a questão de fazer vídeo todo dia útil. Não sei ainda se... Se é de fato funcional. Mas por enquanto eu tô seguindo uma lógica que é tipo... Ah, eu tenho algo a dizer? Então grava um vídeo, posta. E enfim... Vamos ver o que dá. Ahn... Enfim, obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você é novo no canal e gostou do que você viu, se inscreve. É... Pode deixar um like se você quiser. E... Enfim... Me segue no Twitter e... Né... 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 Caraca, é isso. Ok, obrigado. E até a próxima. Falou... Você já está... Se você... Né... Né... Né...